O fio de cabelo tem a sua parte viva, que é a raiz, e tem a sua parte morta, que é o fio do cabelo. A raiz, a semente do cabelo, ela é viva, porque nessa região da semente circula sangue. E no fio não, no fio não tem sangue, tá? O nosso fio, ele é protegido por uma cutícula, certo? Quando a cutícula levanta, ela quebra, ela é a primeira camada a ser danificada no nosso cabelo. Logo em seguida, a gente tem o córtex do nosso cabelo, certo? E dentro do córtex tem a medula. Na medula está ali a queratina, a melanina, o pigmento. Então você imagina aonde o pó descolorante entra, por que o cabelo fica tão quebrado? Cara, ele ultrapassa todas as camadas de proteção. O oxidante vai levantar nossa cutícula, vai entrar ali no córtex, invadindo a medula pra retirar o pigmento. Quando sai o pigmento, sai o quê? Sai queratina, sai água, que é a umidade, sai massa, que é a estrutura, e o cabelo fica elástico e quebradiz, tá? Daí as clientes falam assim, cara, meu cabelo tá caindo. Por que que ele tá caindo? Ele tá quebrando ou ele tá caindo da sua raiz? Entendendo que eu sou responsável pelo fio, mas é o cliente que é responsável pela raiz. Isso aqui, quando circula sangue, envolve o quê? Alimentação, estresse, termo nervoso, problema de saúde, dietas em excesso. Quebra é química. É falta de planejamento, tá? De cronograma. Mas raiz, aí você indica pra um dermatologista, você indica pra um especialista nesse nicho, tá? Você não é especialista de raiz de cabelo. Você é especialista de fio de cabelo.